Música Esta segunda-feira marcou oficialmente um novo momento para os internos e servidores da Fundação de Atendimento Socioeducativo à fase do Rio Grande do Sul. Duas unidades totalmente reformadas foram inauguradas. Nós temos recursos, temos projetos e temos ação político-administrativa para reformar todo esse sistema. Isso aqui é apenas um sinal. Nesse momento outros investimentos estão sendo feitos. São 13 unidades da fase no Estado. Em Santa Maria, Caxias do Sul e Pelotas estão também em obras. Mais de 6 milhões e meio de reais são investidos pelo Estado para oferecer um novo patamar de atendimento a esses jovens. Não só nas estruturas físicas como também nos programas de ressocialização implementados. Duas obras que custaram 2 milhões e meio, a posse de servidores, nós já chamamos mais de 200. É o governo que mais chama a gente de toda a história. E também especialmente a profissionalização dos jovens, que tem sido algo muito importante. Nós terminar com o ócio dentro das unidades e botar os guris estudar, botar os guris ler, botar os guris se profissionalizar para depois que eles saem eles terem uma outra oportunidade, um outro caminho. No ato, jovens receberam seus certificados de conclusão de cursos, como também alguns foram encaminhados ao mercado de trabalho.